Quero vídeo gravando tudo! Tado Gomes! Vem comigo Regueiro! E no comando da máquina tem ele! Wilson Jamaica! Vem comigo! Alô JP! Alô DJ China! Wilson Jamaica! Rainha do Quilombo! Que bom demais! Tá meu bem? Não sei de ver sem você Longe de ti É tão ruim A falta que você faz Meu coração Só estou solida Sem, sem eu que errei Baby, não te valorizei Te valorizei Não sei de ver sem você Longe de ti É tão ruim É tão ruim DJ Wilson Jamaica E o embatido Meu coração Só estou solida Sei, sem eu que errei Baby, não te valorizei Te valorizei Maybe it's the sky Maybe it's the middle of the lake Maybe it's the dark side We could be together, be together Maybe in a million miles I went through the sky And it's gonna be together And it's gonna be together Wilson Jamaica